Você veio sorrindo, não sei bem de onde Um jeito tão puro, de quem no futuro espera O sorriso de alguém Seu vestido sem curvas, seu sonho guardando Eu fico pensando no dia que o sonho vier Sua vida enfeitar Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda esperando o neném Espero que tenha, sigo com muito amor E seja quem for, há de achar também Você tão linda Esperando o neném Seus desejos serão todos satisfeitos Importante é que você saiba esperar Sua voz ensaia a canção que um dia Muitas vezes com ternura vai cantar Você vive pensando que nome vai ter O amor que do seu próprio amor vai nascer E esse amor Você nos braços vai ter Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda esperando o neném Espero que tenha sido com muito amor E seja quem for, há de achar também você tão linda Esperando o neném Esperando o neném Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda esperando o neném Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda esperando o neném Espero que tenha sido com muito amor E seja quem for, há de achar também você tão linda Espero que tenha sido com muito amor E seja quem for, há de achar também você tão linda Esperando o neném Esperando o neném Ou seja quem você é, nem de onde você vem Tão linda, tão linda Esperando o neném Cordinha Tão linda, tão linda Tão linda